Olá, eu sou a Lidia, provavelmente você não me conhece, porque não estou no meu habitat natural Meu habitat natural é o Instagram Eu resolvi aparecer aqui porque eu tenho esse canal meio que parado há muito tempo E eu falei, por que não reaparecer? Porque as coisas dão certo, né? Provavelmente não Porém estou aqui, pra quê? Pra mostrar a minha caixinha do mês de julho da Glambox Pra quem não sabe, eu sou assinante da Glambox E todo mês vem uma caixinha, pra quem não conhece e tudo mais E esse mês, a caixinha do mês de junho, é a mês do dia dos namorados, né? Na caixinha do dia dos namorados Que é essa aqui, que é a Delmete Ela você... Tem essa decoraçãozinha aqui Eu estou só com a tampa pra não carregar a caixa E nela vem vários produtinhos Então, eu acho que vocês já devem conhecer o esquema Mas quem não conhece, basicamente você faz assinatura anual Ou mensal, seja qual for E você vai receber mais do que aquilo que você pagou na caixinha Na anual, você paga R$61, se eu não me engano R$61,23 por mês E você recebe mais de R$200 em produtos Então, eu vou mostrar aqui o que eu recebi Na minha caixinha desse mês Bom, essa é a minha caixinha, né? Desse mês Porém, tem dois produtos aqui que não vieram com ela Foi troca do Glam Club Que é esse batom E esse gel de olheira Os dois são do Glam Points Eu gostei do Glam Points Que são meio que a moeda dentro da Glam Box Sabe? Do Glam Space, sei lá Então, você pode pegar as suas pontuações Que você ganha fazendo postagens ou indicando amigos E troca por pontos Esse foi 10 pontos Porque da partilha das de vencimento E esse foi 50 pontos Bom, tirando esses aqui, então Todos esses outros Vieram na minha caixinha E aí eu vou mostrando pra vocês E o preço vai aparecendo aqui na tela Porque eu não lembro todos de cor Certo? Então, temos aqui esse tônico de emulsão Né? Esse 2-1-2 Temos aqui também Esse Finish Blow Purple Que... Pra mais de dar brilho e tudo mais Ele vem com uns glitters dentro Só que não fica com o cabelo como glitter Ele dá um brilho, mas não Fica tipo Uau, glitter Sai do carnaval Não, não fica Tem esses hiporacosméticos Que é um sérum facial Então temos um sérum facial Temos também... Ai, gente, não liga por antiprofissionalismo Que tá aqui Porque eu realmente não sei o que eu tô fazendo Temos umas unhas Autocolantes Porém, essa unha Eu vou confessar que foi uma coisa Que eu não gostei da minha caixinha Por quê? As minhas unhas naturais Já são também dessas unhas Então eu não vou conseguir usar Tem também um produto extra Às vezes a Glambox Ela manda produto extra Então esse aqui é o Nivea Men 4 em 1 Creme, olha só Então Eu não vou usar, né Mas É interessante É, talvez eu possa usar Não sei qual é a diferença Do Creme Man E do Creme Man, né Vai que faz crescer pelo Não sei E aí também tem esse ácido Hialurônico Que é Parece pra massagem, né Massagem sem fragrância Então é meio que pra você Massageiro Que eu achei Assim É interessante Ele realmente Acabou Eu vou usar isso Jogar ele Ele é um creme Bem Assim, diferentão E Não tem cheiro nenhum De verdade E Eu acho que é pra massagem Se eu não faço massagem Então Não sei como eu vou usar Talvez eu tenha que começar A me massagiar agora Mas é isso Esses foram os produtos Que vieram Considerações Então esses foram os produtos Que vieram Eu não testei todos Eu testei alguns só E se vocês quiserem Eu posso voltar aqui Né, em outro momento De outra data A gente ficou olhando pra cá e pra cá Porque eu tô gravando com o celular Eu não sei qual a diversão certa Se vocês quiserem Eu posso voltar pra cá Fazendo um review De todos os produtos Assim O que eu gostei O que eu não gostei Tipo, eu já usei alguns, né Então aquele de brilho Por exemplo Eu já usei no meu cabelo Né Que ele deu assim Um brilhozinho a mais Mais nada muito Uau Mas podemos aí Estar conversando Estar dizendo O que aconteceu Tem também Enfim Posso trazer assim Review de todos Eu só deixei aqui nos comentários Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Que talvez eu volte Pra cá Entendeu Mas com essa pegada De produtos de beleza E etc Talvez Não sabemos E é isso Tá bom Então um beijo Tchau Ah, quem quiser assinar Glambox Né Por favor Use o meu cupom Que está aparecendo aqui Neste momento Eu espero Por favor Edite Certo lead E É só assinar É só colocar esse cupom Que você vai ter Desconto na assinatura E brindes Na assinatura anual Então na assinatura anual Você vai estar ganhando Um brinde no momento Que agora eu não sei qual é Mas você vai estar Ganhando aí o brinde Eu quando assinei Ganhei um batom E um lápis labial Tem gente que ganha hidratante Tem gente que ganha sarofacial E por aí em diante Né Então você ganha isso Você também ganha Glam points E ganha desconto E eu ganho Glam points E é isso Tá bom Então tchau